Saiba quem não vai receber a antecipação do 13º salário do INSS. Antecipação tão esperada, nós sabemos que com a pandemia, aquelas pessoas que perderam as suas atividades de trabalho, mas felizmente tem a possibilidade de ter um recurso que ele é garantido, ou seja, aquela pessoa que tem um aposentado ou um pensionista dentro de casa está dependendo desse benefício do INSS. Nós sabemos que milhões de trabalhadores, milhares de trabalhadores, hoje não têm o trabalho garantido, principalmente devido à economia que trouxe um prejuízo para a economia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a necessidade de se adiantar esse 13º vinha desde o início do ano, somente agora foi liberado, mas nem todo mundo tem direito. Vou explicar para vocês nesse vídeo, para quem ficou interessado, é claro. Sejam bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação para vocês nessa sexta-feira, hoje 21 de maio de 2021. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas com a informação, e se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias para tentar ajudar as pessoas. Desde já, eu já agradeço a sua participação, sua presença, agradeço a todos que são inscritos, a todos que comentam, participam. Vamos falar aqui da concessão do 13º salário pelo INSS, que não contempla todos os seus segurados. A partir do dia próximo 25 de maio, a Previdência Federal estará realizando os pagamentos do abono natalino. No entanto, é preciso ficar atento, pois nem todas as pessoas que recebem valores do INSS terão acesso ao benefício. Vou pedir para você deixar um like, um joinha, para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. No final desse vídeo, eu vou trazer o calendário para vocês. Diante da permanência da Covid-19, o Governo Federal optou por mais uma vez antecipar o 13º salário do INSS. O benefício passará a ser pago a partir do próximo dia 25 de maio de 2021, estenderá até o início de julho, mas apesar de estarem vinculados à Previdência Social, Apesar de receberem o seu dinheiro do INSS, os segurados do Amparo Social, o BPC, não serão contemplados. O governo não paga nenhuma ajuda durante a pandemia para quem é do BPC Loas, da Lei Orgânica de Assistência Social. Por que o BPC não recebe o 13º? De acordo com a lei que valida a concessão do BPC, que é a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, seus segurados têm direito a apenas 12 mensalidades anuais, ou seja, a liberação do 13º fica fora da folha orçamentária. O governo, para tentar uma politicagem, conseguir votos, fez ali uma jogada para no ano de 2019 pagar uma ajuda natalina, que não era um 13º, algo que não aconteceu mais em 2020, não vai acontecer em 2021 e nem nos próximos anos. Foi apenas ali uma espécie de aviso ali para, olha, venha para o nosso lado. Então, algumas pessoas receberam, mas não existe 13º e não vai existir no BPC. Vou explicar para vocês. Esse grupo, os pagamentos, são de um salário mínimo, atualmente R$ 1.100 e não contam com acréscimo. Mesmo mediante o atual cenário da pandemia, o governo não está ajudando. Poderia sim, devido à pandemia, contemplar os beneficiários do amparo social do BPC LOS, nada mais justo, com um abono natalino. Deveria ter sido feito isso nos anos de 2020 e agora 2021 com a pandemia. Não, lá em 2019, quando não havia necessidade, mas diante do negacionismo atual do governo federal, que acredita que apenas os idiotas estão em casa, nós temos esse cenário aí. Infelizmente, infelizmente, eu repito, continuamos com o negacionismo. Antes de eu continuar o aviso, a pandemia está longe de acabar. Você que está trabalhando, mantenha o máximo possível de distanciamento social, de acordo com a sua necessidade, é claro. Faça uso de máscara e higienização das mãos. Infelizmente, nós estamos há um ano e meio da pandemia, e até agora eu não vi propagandas em massa do governo federal alertando para o uso obrigatório de máscara quando você estiver em público. Infelizmente, também não vi nenhum aviso do governo federal para que você não faça aglomerações. Evite, nesse momento, as reuniões de família, limitando-se aí no máximo até 8, 10 pessoas, mas evite, evite festas, aglomerações. Nesse momento complicado aqui da pandemia, estamos entrando no inverno e as coisas estão vindo aí a se complicar. Então, vamos lá. Considerando-se ainda que esse benefício, o amparo social, o BPC Loas, não é previdenciário, ou seja, a pessoa não pagou o INSS e também não estava registrado com recolhimento de INSS, é uma ajuda, uma assistência, já que para recebê-lo não é preciso pagar o INSS, esse salário assistencial logo não conta com o 13º salário e não deixa pensão por morte. É uma outra grande dúvida, não deixa pensão por morte. Quem pode receber o 13º? Só terá direito ao abono natalino, segurados dos seguintes benefícios, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Quais os valores do 13º? Ainda me perguntaram hoje aqui nos comentários. O valor varia de acordo com a faixa de renda do cidadão. A quantia mínima ofertada, R$ 1.100 e a máxima R$ 6.433. No entanto, é válido lembrar que nessa primeira rodada, agora em maio de 2021, serão liberados 50% dos recursos, ou seja, metade agora liberado para quem recebe até um salário mínimo R$ 550. Os demais passarão a ser depositados em julho, levando em consideração, é claro, o desconto do imposto de renda na segunda parcela. Então, para você que acompanhou o vídeo aqui, que já deixou aquele like para ajudar na divulgação, você que compartilhou nas redes sociais, eu espero ter ajudado você a entender essa situação. Quem recebe BPC Loas é um dinheiro de ajuda e, por isso, não tem direito a abono natalino. Benefícios com o valor de até um salário mínimo. Vamos ver o calendário do 13º salário do INSS finalmente liberado. Vou falar pelo número final do benefício. Como é o seu número do benefício? Você olha o número do benefício no seu cartão, no meu INSS, na sua carta do INSS quando começou a receber a carta de concessão. No número, você desconsidera o que vem depois do traço. Então, o último número antes do traço é o número final do benefício. Então, benefícios com o valor de até um salário mínimo. Com o final 1, vão receber a primeira parcela da antecipação do 13º, 25 de maio. Segunda parcela, 24 de junho. Benefícios até um salário mínimo final 2. Primeira parcela, 13º, 26 de maio. Segunda parcela, 25 de junho. Benefícios até um salário mínimo final 3. 27 de maio, primeira parcela, 28. A segunda, 28 de junho. Benefícios final 4. 28 de maio. Segunda parcela, 29 de junho. Benefícios final 5. 31 de maio. Segunda parcela, 30 de junho. Benefícios final 6. Primeira parcela do 13º, 1º de junho. Segunda parcela, 1º de julho. Benefícios de até um salário mínimo final 7. Primeira parcela, 2 de junho. Segunda parcela, 2 de julho. Final 8, 4 de junho. Segunda parcela, 5 de julho. Final 9, 7 de junho. Segunda parcela, 6 de julho. E, finalmente, benefícios de até um salário mínimo com o número final do benefício 0. Primeira parcela de adiantamento do 13º, 8 do 6 de 2021. Segunda parcela, 7 do 7 de 2021. Agora, para quem ganha mais do que o salário mínimo, também pelo final do número do benefício. Desconsiderando ali, depois do tracinho. Então, o número final, para quem ganha acima do salário mínimo. Número final de benefício, 1,5 dúzia. A partir do dia 1º de junho. Primeira parcela do 13º, adiantamento. Segunda parcela, do 13º, a partir do dia 1º de julho. Benefícios acima do salário mínimo. Final 2,7. Primeira parcela de adiantamento do 13º, 2021. 2 de junho. Segunda parcela, 2 de julho. Final 3,8. Primeira parcela, 4 de junho. Segunda parcela, 5 de julho. Benefícios 4,9. Primeira parcela de adiantamento do 13º, 7 de junho. Segunda parcela, 6 de julho. E, finalmente, benefícios de número 5 e 0. Número final, 5 e 0. Primeira parcela do 13º, 8 de junho. Segunda parcela, 7 de julho. Portanto, espero ter ajudado vocês nessa explicação. Dúvidas, deixe nos comentários, para que no futuro nós possamos vir aqui com outros vídeos para tentar ajudar vocês. Meu muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Peço desculpas aí se eu falei alguma coisa que você não entendeu. Deixe nos comentários. Vou deixar uma matéria aqui com os calendários aqui na descrição desse vídeo. Para que você possa acompanhar e compartilhar com outras pessoas. Meu muito obrigado pela sua participação. Não é inscrito? Já se inscreve aqui. Ativa o sininho das notificações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo para tentar ajudar vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.